Pois bem, agora nós vamos começar a apresentar os tipos de classificação da memória. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco tipos de classificação diferentes. O primeiro tipo de classificação é em função dos níveis evolutivos da memória. O segundo, em função da natureza ou dos estágios de formação da memória. O terceiro, em função da duração da memória. Como eu disse, esse aqui é o mais tradicional, mas apesar de ser mais tradicional, ele é meio confuso, porque ele mistura critérios. Ele mistura o critério da duração com o critério do conteúdo. Depois nós temos formas de evocação da memória. Depois temos essa última classificação, que é em função do conteúdo da memória. Vamos lá. Então, primeiro nós vamos tratar dos níveis, cada um desses níveis. Cada um desses níveis se dividem em outros níveis. Então, eu vou apresentar um de cada vez. Primeiro eu vou apresentar o roxo, que é um dos níveis evolutivos, depois da natureza ou estágio de formação, depois duração. Então, eu vou apresentar um desses níveis, um de cada vez. Para cada uma dessas cores aqui, para cada um desses quadros, eu tenho uma outra tela, uma outra lâmina. Então, o primeiro a ser apresentado, portanto, vai ser esse que é dos níveis evolutivos, e que é, digamos assim, uma forma de classificação, é a forma de classificação mais ampla de todas, mais abrangente de todas. Então, vamos lá. Níveis de estratificação evolutiva da memória. Então, nós temos uma memória que é biogenética, ou seja, ela é estrutural, ela atravessa todo o nosso corpo. E não só o nosso corpo, mas ela atravessa toda a história da vida. Esse tipo de memória, que obviamente está inscrito, está, digamos, preservado nos nossos genes, essa memória, ela é compartilhada com todos os seres vivos. Ela é compartilhada com todos os seres vivos, e ela faz com que nós sejamos muito semelhantes no nível molecular, ou no nível celular. Tudo que existe é feito... Tudo que existe não, perdão. Tudo que é vivo é constituído por células, tá bem? No caso dos seres vivos, que fazem parte do grupo, do grande grupo dos animais, nós temos células eucariontes, e uma das principais características é que as células dos animais têm mitocondrias. A principal característica é que as células dos animais têm mitocondrias. E as células dos seres vivos, vegetais, não têm mitocondrias, mas têm uma célula, mas têm uma organela equivalente, que seriam os cloroplastos. E, portanto, essa memória, essa memória da vida, ela é transmitida de forma... Ela é transmitida pela seleção natural. Então, de alguma maneira, todos os seres vivos compartilham desta mesma... Desta mesma herança biogenética, ou desta mesma memória biogenética. Porque tudo que é vivo, sem exceção, é composto por células, é composto por um tipo de DNA, que, por sua vez, é composto pela adenosina, timina, citosina, guanina, pelos mesmos aminoácidos, pelas mesmas formas de proteínas. Então, existe aqui algo que é compartilhado biologicamente, mais especificamente, de forma genética. Quer dizer, é compartilhado estruturalmente, porque todos nós somos feitos de células. Mas, a constituição das células depende, por sua vez, da nossa constituição genética. Pois bem, temos aqui um segundo nível. Antes de passar para o próximo nível, deixa eu mostrar essa tela aqui. Na verdade, eu vou adiantar essa tela, porque ela vai ser repetida lá na frente, de novo, quando eu falar dos usos da memória. Então, essa tela vai aparecer duas vezes. Então, aqui eu tenho essa passagem do Ilia Prigogine. Ele tem um livro chamado Nascimento do Tempo. Na verdade, não é um livro, é um artigo que está dentro de um livro, e o nome do artigo deu o nome ao livro, né? Então, dá mais ou menos na mesma. E aqui ele diz o seguinte, Na química biológica, moléculas como as do DNA são moléculas que têm uma história e que, com a sua estrutura, nos falam do passado em que foram constituídas. São fósseis, ou se preferirmos, testemunhas do passado. Muito bem, então, isso aqui, de alguma forma, ratifica exatamente isso que eu estou falando, né? Só que não são exatamente fósseis, como ele diz, né? Poderíamos ajustar e dizer que são, na verdade, fósseis vivos. É uma expressão recorrente, né? Alguns seres que são tão antigos na face da Terra que nós chamamos eles de fósseis vivos. Pois bem, o DNA tem a idade da história da vida, tá bem? Então, ele é um fóssil vivo. Ou seja, nós temos aí uma espécie de história, né? Como ele diz, se comunicando com o presente. Acho que eu já citei aqui, no filme Tenet, do Christopher Nolan, ele tem uma expressão assim, Tudo que fica registrado se comunica com o futuro. Então, é isso. Nós podemos olhar para a molécula do DNA e observar nela a história de praticamente todas as espécies, inclusive a nossa. Vamos continuar agora, passando para o próximo nível. Que é o nível da memória filogenética. Que é a memória da espécie. No caso, nós fazemos parte da espécie humana. Ou seja, nós somos Homo sapiens sapiens, que por sua vez viemos dos homo erectus, que por sua vez viemos de outros grupos de Homo e de outros grupos de primatas. E, pelo que dizem os paleontropologistas, o nosso ancestral comum com o nosso primata mais próximo, que é o chimpanzé, o pantroglodita, nosso ancestral comum está cerca de 6 ou 7 milhões de anos atrás. Ou seja, cerca de 6 ou 7 milhões de anos atrás, esse ancestral comum se dividiu em duas espécies diferentes, dois ramos diferentes. E desses dois ramos, se desenvolveram os outros antropóides, ainda que hominoides, os grandes antropóides, como o chimpanzé, os bononos, os gorilas, os orangotangos. E o outro ramo deu origem aos homens, ao gênero Homo. E nós, portanto, fazemos parte dessa espécie. Então, aqui já é uma memória menos compartilhada. É uma memória mais específica. É uma memória mais específica. Que também é compartilhada, mas não é compartilhada com todos os seres vivos. É compartilhada apenas com a própria espécie. E esse compartilhamento, essas mesmas características, elas estão registradas, essa nossa memória está nos genes. E que também é transmitida, obviamente, pelo processo de reprodução e pela seleção natural. Depois temos um outro nível, que é o nível ontogenético, que é o nível do próprio indivíduo. Então, eu aqui sou o exemplo de alguém que tem uma certa memória específica que foi herdada, recebida, transmitida dos meus pais. Então, aqui é o indivíduo de uma determinada espécie que depois faz parte de tudo aquilo que é vivo. Então, aqui é a memória do indivíduo, do Rubens, do José, da Maria. Então, eu tenho aqui uma memória inscrita em cada uma das minhas células, com algumas diferenças minúsculas dos meus pais, algumas diferenças minúsculas com relação às suas características. Pode ser que você tenha dois metros de altura, pode ser que você seja loiro de olhos azuis, eu sou baixinho, gordinho, moreno. Então, apesar dessas nossas diferenças externas, dessas nossas externalidades, do ponto de vista genético, nós somos 99,99% semelhantes. Tá bem? Mas as nossas diferenças, elas são devidas, sobretudo, às características, às especificidades que vieram da combinação dos gametas do papai e da mamãe. E que, portanto, foram transmitidos para os seus filhos por meio do processo de reprodução. Pois bem, então, nessa minha memória ontogenética, nessa minha memória genética, a minha individual, eu não tenho como alterá-la. É algo que me é dado. É algo que me é dado e que se manifesta na forma como eu sou, no meu tom de voz, na cor do meu cabelo, na cor dos meus olhos, enfim. na minha saúde, nas doenças que eu possa ou não vir a ter. Depois, o indivíduo ainda, eu, eu ainda, Rubens, você, João, Maria, temos uma outra memória que é a memória que nós julgamos ser a memória mais conhecida, que é a memória neuronal, que é uma memória pessoal. É uma memória pessoal. Então, essa memória é exclusiva minha. Então, são informações que foram adquiridas pela aprendizagem. Ou seja, eu aprendi, eu aprendi o português. Eu podia ter aprendido também o alemão, poderia ter aprendido o francês, o inglês, mas eu nasci no Brasil e a primeira língua que eu aprendi foi o português. Aprendi um pouco de matemática, um pouco de ciências, um pouco de filosofia, um pouco de literatura. Então, essas coisas são coisas que foram adquiridas por meio da aprendizagem. Essas coisas que eu adquiri por meio da aprendizagem, elas estão, elas estão registradas, armazenadas, guardadas, estampadas, configuradas, não nos meus genes, mas elas estão, estão armazenadas nos meus neurônios. Elas estão constituídas pelas combinações possíveis dos 86 bilhões de neurônios que eu possuo no meu cérebro. Pois bem, essa minha memória pessoal, ela pode ser transmitida pelos meus filhos, mas não por meio do processo de reprodução sexual. Ela pode, essa minha memória pessoal, ela pode ser parcialmente transmitida para os meus filhos por meio do ensino e da aprendizagem. Então, meus filhos sabem uma série de coisas que foram ensinadas por mim. Por mim. Então, as coisas que eu ensinei para eles, eu consegui transmitir-lhes. Por quê? Porque eles ouviram eu falando, ouviram eu falando, ouviram eu falando. Então, por exemplo, eles aprenderam a escovar os dentes. Por quê? Porque eu dizia para eles todo santo dia tem que escovar os dentes antes de ir para a escola. Tem que escovar os dentes antes de ir para a escola. Escovar os dentes não é algo natural. Escovar os dentes não é algo que você saiba fazer por causa da sua herança genética. Por causa da sua memória genética? Não. Escovar os dentes todo dia antes de ir para a escola, depois de almoçar e depois de jantar é algo que você aprende por meio de um processo que nós chamamos de ensino ou então de educação que ocorre no seio da família. Tudo bem? Então, há uma memória, portanto, meu café chegou e eu não tomei. Desfiou. Então, há, portanto, uma memória pessoal que ela pode ser, digamos assim, perdida. Essas memórias aqui, eu não consigo perder essas memórias aqui. E o acesso que eu tenho a essas memórias não é um acesso cognitivo. Não é um acesso que se dê por meio de uma capacidade cognitiva minha. Eu posso pegar algumas células minhas e levar para um laboratório e num laboratório alguém vai fazer a leitura do meu genoma, do meu conjunto de genes e vai falar, Rubens, você tem esses ancestrais, você veio dessa ou daquela outra região do planeta Terra, você tem tendência a ter essa ou aquela doença, você pode ter um ataque cardíaco, você não vai ter câncer, você pode ter a doença de Hutch, então você não vai ter Alzheimer. Então, alguém, por meio da tecnologia, pode olhar para essa minha memória ontogenética para essa memória da minha espécie, mas eu não consigo olhar para a minha célula e entender toda essa minha herança, nós precisamos de uma tecnologia criada para vermos isso que é mais profundo em nós. Por outro lado, eu consigo ter acesso a uma série de informações que eu lembro não só da minha vida e que eu posso contar para os meus filhos, então eu contei para os meus filhos que eu fiz isso, isso, isso e aquilo, tá bom? e essa é a forma que dá para eu transmitir isso para os meus filhos, ou contando ou escrevendo. Eventualmente, eles podem ler um livro meu, eles podem reler um relato meu, eles podem reler, por exemplo, no meu caso específico, meu pai, quando ele estava às vésperas do seu falecimento, ele escreveu um texto contando um pouco da vida dele, escreveu um texto contando da formação da família, como ele conheceu a minha mãe, e tudo mais. Então, meu pai deixou para nós um relato autobiográfico, para quê? Para que nós, para que ele se conservasse na nossa memória de uma forma mais, mais, mais clara, que nós tivéssemos dele uma memória mais evidente, mais definida. Então, eu já li esse relato do meu pai, meus filhos já leram esse relato do meu pai, então, é uma transmissão que se deu por meio de um texto escrito, tá bom? Então, esta memória aqui, neuronal. Mas nós também temos essa memória cultural, que é compartilhada socialmente. Então, quando eu escrevo um texto na verdade, quando eu escrevo um texto na verdade, eu também estou fazendo um pouco disso aqui, ensinando, tá? e possibilitando a aprendizagem de outra pessoa. Então, nós temos uma memória cultural, que é compartilhada socialmente. Então, nós do Brasil, nós brasileiros, sabemos algumas coisas a respeito da nossa vida de uma forma diferente que os alemães sabem da vida deles lá no país deles, que é a Alemanha, tá? E a mesma coisa eu posso falar com relação a outros países quaisquer. A França, a Itália, né? O Vietnã. Então, não interessa aqui qual que é o país, é só um exemplo. E essa informação cultural, hoje, ela é compartilhada como? Ela é compartilhada, perdão, e essa informação cultural, ela está registrada como? Ela está registrada em livros, talvez os primeiros registros, né? Se deveram por causa da escrita. E nós escrevemos em pedras, nós escrevemos em tábuas, nós escrevemos em papiros, nós escrevemos na argila, então nós temos registros antiquíssimos, das primeiras formas de escrita, tá? Em vários tipos de mídias diferentes, tá? Como eu disse, pedras, temos petrógrifos, temos papiros, temos tabuinhas de madeira, tabuinhas de argila, né? Então, hoje o que nós temos, na maioria dos casos, são livros, e temos outras mídias, hoje temos os computadores, coisas que são coisas que nós não tínhamos, o que era, 30, 40 anos atrás, tá? de forma tão, digamos assim, disseminada. Os museus, né? Os museus são as casas de quem? Quem mora nos museus? As musas, lembra que nós falamos das nove musas, filhas de Minamuzine, de Zeus? Pois bem, os museus são as casas das musas, é onde nós conservamos, conservamos a memória de um país, tem um museu, com a história do país, tem um museu de história natural, né? Lembra de ter visitado o Museu de História Natural em Nova Iorque, o Museu de História Natural em Washington, né? Então nós temos museus que são lugares onde nós conservamos a memória de um país, a memória da humanidade, enfim, vários tipos de memórias possíveis. E esse tipo de memória cultural, tá? Ele pode estar, assim, conservado em culturas muito específicas, como, por exemplo, a cultura dos quilombolas, a cultura dos indígenas, né? Então nós temos grupos sociais com histórias diferentes e que preservam a sua própria, que preservam a sua própria cultura, por meio da oralidade, por meio dos seus festejos, por meio da sua literatura. E o que é interessante é que uma das características fundamentais para a elaboração da cultura, para a criação da cultura e para a transmissão cultural é, as características são as seguintes, essa daqui, é uma vida longa, o indivíduo tem que ter uma vida longa, como que uma abelha ou uma borboleta que vive em alguns dias, algumas semanas, vão conseguir, né? Como que umas abelhas ou umas borboletas vão conseguir transmitir o seu conhecimento para os seus filhotes, o seu conhecimento pessoal específico para os seus filhotes. Difícil, né? Mas, pelo menos, as abelhas vivem em grupo, então, com as abelhas talvez exista ali até mesmo algum tipo de transmissão que nós diríamos cultural, um outro nível de complexidade, mas talvez exista. Mas, veja só, no nosso caso, nós somos seres vivos que temos vida longa, nós vivemos muito tempo, nós vivemos em grandes grupos e nós temos um cuidado parental prolongado. Então, a existência, veja só, esses elementos, eles se combinam, porque se eu tenho uma vida longa, eu tenho condições de aprender com os meus irmãos mais velhos, eu tenho condição de aprender com os meus pais e tenho até condição de aprender com os meus avós. Então, eu tenho uma cadeia, uma rede de ensino-aprendizagem muito sofisticada. E, além disso, se nós vivemos em grupos, ainda que eu não aprenda com o meu avô, eu posso aprender com o avô de um conhecido meu. Então, nós temos outras pessoas mais velhas com bastante sabedoria compartilhando o seu conhecimento com os filhos e com os filhos dos seus filhos. Tá bem? Hoje, isso pode não parecer muito relevante para nós, porque a gente não aprende com os nossos avós mais. Hoje, nós aprendemos numa estrutura institucionalizada chamada escola. Então, hoje, é mais fácil você aprender na escola do que aprender com os seus avós. Mas, originariamente, nos nossos grupos mais primitivos, a aprendizagem, a ensinagem, se dava ali, né, ao redor da fogueira, quando os mais velhos contavam as suas histórias fantásticas, as histórias das suas vidas, e com isso, as crianças e os mais jovens iam aprendendo por meio da oralidade e por meio do compartilhamento e por meio do compartilhamento da sabedoria que os mais velhos possuíam. Então, e também temos aqui o cuidado parental prolongado. Então, eu sempre dou o exemplo da tartaruga, né? A tartaruga não tem contato nenhum com mamãe e papai. Ao contrário, a fêmea da tartaruga bota os seus ovos na praia e vaza, some. A tartaruguinha, quando ela já nasce, a primeira coisa que ela faz é sair andando e nadando. Então, a tartaruguinha, ela não tem aprendizagem com papai e mamãe. Então, ela não tem cuidado parental prolongado. Tudo que ela precisa saber, ela meio que já sabe ali, tá? Talvez ela aprenda mais uma ou outra coisa com o grupo com o qual ela sai nadando, mas, mas, de fato, eu não sou especialista em tartaruga, ok? Mas, mas, no caso dos seres humanos, nós, os nossos filhotes exigem um tratamento muito mais longo, muito mais longo. Os nossos filhotes, eles são muito inaptos, tá? É interessante você saber que o filhote de chimpanzé, ele já nasce com as características que o filhote do ser humano só vai alcançar com 18 meses. Então, o filhote de chimpanzé já consegue praticamente andar, engatinhar, né? Quase meio bípede já, já anda agarrado na mãe. Então, o filhote de chimpanzé, ele, ele, ele é dez vezes mais inteligente do que o filhote do ser humano. Porque ele já consegue resolver uma série de coisas que o filhote do ser humano não consegue. Não consegue, tá? Por outro lado, o filhote do chimpanzé, o cérebro do chimpanzé vai crescer no máximo até 450 centímetros públicos. E esse é mais ou menos o tamanho do cérebro com que nasce o filhote do ser humano, tá? Apesar de ser mais inapto do que o filhote do chimpanzé, o cérebro do filhote humano já tem mais ou menos o tamanho, o tamanho do cérebro de um chimpanzé adulto, quase. Então, o que acontece? O cérebro do ser humano cresce mais, aprende mais, e apesar de ter nascido com muito menos aptidões, práticas, para se virar no dia a dia, tá bem? Ele nasce com um instinto de aprendizagem muito mais poderoso que o instinto de aprendizagem do chimpanzé e com muito mais possibilidades de aprendizagem do que qualquer outro primata que exista hoje ao nosso lado, né? Que sejam coetâneos nossos, que vivam na mesma época que nós vivemos. portanto, o que interessa para nós aqui, do ponto de vista da aprendizagem, da escola ou do autodidatismo, são essas memórias aqui, tá? São essas memórias aqui. Quando a gente fala da escola, do que acontece na escola, do que acontece na família, nós estamos falando desse nível de evolução da memória. Pois bem, para ilustrar toda essa amplidão da presença da memória na nossa vida, para ilustrar a magnitude da memória na nossa vida, para tentar representar, para ilustrar mesmo, né? Como que a memória, de alguma forma, atravessa toda a nossa existência, eu trouxe aqui o Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz Borges, ele tem um um texto muito famoso que é a chamada Biblioteca de Babel. Então, quando o Jorge Luiz Borges cria ali a sua biblioteca, ele faz isso para representar o universo. A Biblioteca de Babel, o texto da Biblioteca de Babel do Jorge Luiz Borges, que é fácil você conseguir na internet, é uma metáfora do universo. Então, é muito interessante isso, porque é como se ele estivesse dizendo que o universo é antes de qualquer outra coisa pura memória. Porque os livros são uma extensão da nossa memória. Os livros só existem por causa de uma pressão evolutiva da nossa memória. Eu não consigo memorizar certas coisas aqui, então o que eu faço? Eu anoto. Eu anoto. Então, esse aqui é um artigo do Roberto Lente, que é um neurocientista brasileiro. Então, as várias formas de neuroplasticidade, as bases biológicas da aprendizagem e do ensino. Aqui é um artigo que está escrito em inglês. Então, o Roberto Lente fez uma pesquisa e aquilo que estava na memória dele, ele conseguiu fazer com que isso extrapolasse a sua memória e colocou no papel. E agora eu posso ler o texto do Roberto Lente. Olha que magnífico. O que estava na memória dele, agora pode entrar na minha memória. E depois de ler esse texto, eu posso transmitir isso para vocês. Então, quando o Jorge Luiz Borges cria essa metáfora da Biblioteca de Babel como sendo o próprio universo, é como se ele estivesse dizendo que o universo é, antes de qualquer coisa, constituído pela mais pura e destilada forma de memória. Então, nesse sentido aqui, que eu estou extrapolando, aqui eu estou fazendo metafísica, está extrapolando qualquer evidência do que será dito, então nesse sentido, extrapolando qualquer evidência do que será dito, aqui eu já estou, digamos, fazendo metafísica, eu ouso afirmar que o universo e tudo que existe para existir precisa de uma propriedade imanente que lhe dê permanência e durabilidade. Então, para que qualquer coisa seja, ela precisa ter sido parida, parida pela memória, pela capacidade de ser de forma minimamente duradoura, de forma a ser minimamente permanente. Então, eu coloquei aqui numa tela anterior, que a memória praticamente antecede a vida. No texto do Jorge Luiz Borges, nós temos ali uma espécie de geometria dessa biblioteca infinita, que ele chama de Biblioteca de Babel, que é uma estrutura com hexágonos e tal, e não sei se você já viu esse filme, se você vai conseguir identificar esse filme, mas é que esse filme é o Interestelar. Então, para você que assistiu o Interestelar e percebeu que depois de cair no buraco negro, o ator principal entra numa biblioteca para ser a forma como ele consegue escalar o tempo, lembra que o tempo era um assunto nosso aqui, então aqui você tem tempo e memória, tempo e memória na mesma cena de novo, tempo e memória parece que andam juntos, como se eles estivessem casados em algum momento da nossa existência. Aí bate direitinho com a história de Zeus, copulando, deitando com o Minimozine para criar as músicas, para criar as musas. Então, nessa cena do Interestelar, nós temos exatamente isso, os livros, a memória, como sendo o lugar que nos permite escalar no tempo e ir para qualquer momento do espaço-tempo justamente em função da memória que está constituída nos livros. A Biblioteca de Babel do Jorge Luiz Borges é genial, o filme é genial, essa sacada é genial e a mitologia grega que casou o tempo com a memória também é absolutamente genial. aqui temos um outro retrato do Jorge Luiz Borges já velhinho com a sua bengala, com o seu olho prejudicado porque aquelas coisas do aquelas contradições do universo, né? O leitor voraz, escritor, fica cego. Então, aqui temos um texto pequeno, né? Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso sem dúvida é o livro. Quem diz isso é o Jorge Luiz Borges. Os demais são extensão de seu corpo. O microscópio e o telescópio são extensões da sua vista, da sua visão. O telefone é a extensão da voz. Depois temos o arado e a espada que são extensões do seu braço. Mas o livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Talvez aqui para ele memória e imaginação sejam duas coisas diferentes e a gente vai ver aqui que para mim memória e imaginação são praticamente a mesma coisa. Pois bem, agora nós encerramos aqui, portanto, essa forma de classificação dos níveis evolutivos da memória.